Nesse vídeo eu vou falar pra você a respeito da OTN, a One Time Notification do Facebook que você pode usar no Manichat pra receber mensagens após 24 horas. Olá, meu nome é Rosinaldo Dourado e o vídeo de hoje tá sendo diferente, né? Deu a perceber aqui que eu tô... isso aqui não é fundo verde, eu tô num clube porque lá em casa dá muito barulho, tem obra ali perto, tem barulho de carro, né? Nossa, tá difícil. Então, hoje eu vim aqui pra um clube aqui perto de casa, eu moro aqui em Brasília, né? E aí hoje a gente vai falar pra você a respeito da OTN, pra você entender um pouco mais o que que é essa OTN e quais regras você tem que levar em consideração na hora que você for criar a OTN, legal? Então, vamos lá. Eu tô aqui com o meu script aqui do lado e aí eu vou pontuando aqui pra ver se eu não esqueço de nada, né? que a gente tem que falar a respeito da One-Time Notification. Bem, em fevereiro de 2020, né? O Facebook criou essa regra, né? Essa, digamos assim, esse recurso novo chamado One-Time Notification, OTN. A tradução disso seria uma notificação única. Por que isso? Porque se você tá acompanhando, né? Se você usa o Manichat, se você já assistiu alguns vídeos aqui do canal, vou até colocar depois aqui alguns cards aqui em cima pra você assistir os nossos outros vídeos que explicam a regra das 24 horas. Então, se você já tá acostumado com essa regra, que é do Facebook, surge então, surgiu em fevereiro de 2020, a OTN. Ou seja, o Facebook percebeu que as empresas precisavam de um recurso pra poder pedir autorização pros usuários, pros contatos, pros futuros clientes de enviar uma mensagem fora da janela das 24 horas. Então, o Facebook chamou isso aí de OTN. Então, o que é a OTN? É um pedido que você faz, existe a OTN R, de Requestion, pedido. Então, você faz um pedido pra poder mandar uma notificação no futuro para a pessoa. Ah, Rosnaldo, mas essa notificação, o que tem a ver com a regra das 24 horas? É justamente isso, porque você vai poder mandar a mensagem, essa notificação pro seu contato, fora da janela de 24 horas. Você vai poder mandar daqui a dois dias, três, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, o limite é um ano. Então, basta que você peça essa autorização. Então, isso é a OTN. Legal. Então, isso é o que é a OTN. Agora, tem umas etapas que você tem que seguir. Então, anota aí. Primeiro, você tem que entrar lá nas configurações da sua página no Facebook pra poder pedir autorização pro Facebook pra usar a OTN. Mas isso aí é muito tranquilo, não se preocupa que não é demorado. Geralmente, quando você pede, já é na mesma hora, né? Você obtém a resposta. Então, como é que você vai fazer? Eu vou colocar, inclusive, o link aqui pra você. Você vai lá nas configurações da sua página. Então, você tem que ter uma página, claro, no Facebook. Aí, você vai ali em Settings, né? Nas configurações. E aí, dentro das configurações, você vai procurar pelas configurações avançadas de mensagens. Depois que você for em Configurações Avançadas de Mensagens, tem uma área nessa página chamada Recursos Solicitados. E ali tem a Notificação Única. Se tiver em português, notificação única. Se tiver em inglês, One Time Notification. Provavelmente vai estar em português, notificação única. E aí, tem um link à direita chamado Solicitar. Então, você vai fazer isso. Vai clicar nesse link. E o que vai acontecer? Provavelmente, no mesmo instante, já vai ficar marcado com um tiquezinho verde, né? Dizendo que você está liberado para usar a OTN. Então, nunca ouvi casos, nunca ouvi ninguém reclamando, dizendo Ah, está demorando para eu receber a permissão do Facebook. Geralmente, essa autorização é imediata. Legal? Esse é o primeiro passo. Beleza. Aí, depois, o que você tem que fazer? Você vai lá no Manichat, abre um fluxo seu. Aí que vem o pulo do gato. Anota essa dica também. O que você vai fazer? Você vai colocar onde a OTN? Bem, você vai analisar os pontos de entrada, todos os fluxos de entrada do seu chatbot. Então, por exemplo, pode ser um anúncio que você está fazendo. Pode ser que você ativou a Facebook Comments, que permite que alguém comente lá no post do Facebook e o seu chatbot responda. Pode ser que alguém enviou uma mensagem para a sua página e aí apareceu a mensagem de boas-vindas do chatbot, chamada de Welcome Message. Então, pode ser também. Todos esses pontos de entrada você vai ter que mapear. Você vai ter que olhar. E aí, você vai ver o fluxo que você já deve ter construído, provavelmente. E no final do fluxo, você vai incluir a OTN. Vai incluir um botão. Tem esse botão chamado OTN. E você vai clicar nele e vai colocar uma frase que vai pedir para a pessoa autorização para enviar uma mensagem sobre determinado assunto. É, assunto. Aí vem mais uma observação que você tem que estar ligado. Mas primeiro, se preocupa com esse detalhe, esse pulo do gato. Mapeia todos os pontos de entrada e coloca nesses pontos de entrada a OTN. Aí pode ser uma OTN, por exemplo, digamos que você faça lives no YouTube. Aí você pode falar, ah, você quer ser avisado das nossas lives no futuro? Quando ele fizer uma live no YouTube, por exemplo. Ah, você quer saber... Vamos pegar um outro assunto totalmente diferente. Você quer saber quando vai ter o nosso próximo evento, nosso próximo workshop e assim por diante? Você está querendo pedir uma autorização para a pessoa. Outro exemplo, você está querendo vender roupas de um tipo específico. A pessoa entrou lá no seu site e aí caiu dentro do seu chatbot e ela está interessada em uma roupa específica. Então, no final do fluxo, você coloca o quê? Um pedido para ela de, ah, você está querendo receber mais informações no futuro a respeito de ofertas desses produtos. Aí você pede autorização para ela também. Percebe que são assuntos específicos? Isso aí eu vou explicar já já por que tem que ser um assunto específico. Legal. Então, feito isso, a pessoa já vai poder ver. Na hora que ela entrar no seu fluxo, ela vai ver no lugar da OTN um botão chamado Notificar-me. Exatamente, Notificar-me. Ele vai estar em português, não vai estar em inglês. Se fosse em inglês, ia ser Notify-me. Notify-me. Mas, no caso, o que é em português é Notificar-me. Legal? E aí vem a última parte do vídeo que eu pedi para você também ficar aqui até o final desse vídeo para entender essas regras. Porque tem muita gente que sai usando a OTN de qualquer jeito e não é bem assim. Certo? Então, vamos lá. Primeira regra. Não ofereça brindes e vantagens para as pessoas clicarem nesse botão Notificar-me que você colocou lá nos seus fluxos de entrada. Não ponha, não ponha nada que incentive, entendeu? Você não pode botar algo do tipo, ah, você vai ganhar um desconto se você clicar no botão Notificar-me. Você vai ganhar um brinde, você vai ganhar alguma coisa. Não, é proibido. O Facebook não permite. Ele tem lá algoritmos, programas que ficam rodando e vasculhando onde tem a OTN, né? Pessoas que estão usando a OTN, até balançou a câmera aqui com tanto vento. Impressionante. Pois é. Está balançando ainda, desculpa aí, mas é o vento aqui. Então, voltando ao assunto. O Facebook, ele fica rastreando. Então, se tem uma OTN, ele vai verificar se a frase tem a ver, né? Se não tem ali nada do tipo, olha, você clica aqui para ganhar um brinde, alguma coisa assim. Certo? Legal. Então, é a primeira regra que você tem que observar. A outra também é o seguinte. Você não pode, olha só como tem gente que está usando errado. Tem gente que faz o seguinte. Coloca um pedido para mandar no futuro uma mensagem a respeito de uma camisa, por exemplo. Um produto bem específico. Ah, a pessoa está interessada na camisa e aí você coloca um pedido. Você quer no futuro receber informações, ofertas sobre novas cores? Ou quando o estoque for renovado, alguma coisa assim? Beleza. Aí a pessoa autoriza, clica em notificar-me. Aí no futuro você inventa de mandar uma mensagem para a pessoa que não tem nada a ver com a camisa. Você oferece um outro produto totalmente diferente. Pode fazer isso? Não pode. Não pode. Então, se você pedir autorização para uma determinada coisa, A OTN lá no futuro vai ter que enviar um fluxo que tem a ver com esse assunto. Legal? O mesmo assunto. Tem que bater as coisas. Então, não interessa o assunto. Você tem que sempre casar as coisas. E tem também mais uma... Aqui não é bem regra. É um detalhe, uma característica da OTN. Porque tem gente que pede autorização e acha que pode mandar várias mensagens no futuro. Não, 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 não. Olha o nome desse recurso. OTN. One Time Notification. É uma notificação única. Não tem esse negócio de você pedir autorização no futuro, daqui a uma semana, por exemplo. Você manda uma mensagem para a pessoa. E aí depois de um mês você quer mandar outra mensagem sobre aquele mesmo assunto. Não pode. Você tem que... Olha aí o pulo do gato. Anota mais um detalhe importante. Se a pessoa, na hora que você, ela der autorização, e aí daqui a uma semana, sei lá, um mês, você vai mandar uma resposta para ela, um aviso, o nome já diz, uma notificação para aquela pessoa sobre aquele assunto, aí você aproveita, você dá a mensagem e já pede uma nova permissão, uma nova autorização para a pessoa. Para quê? Para que você possa, no futuro, mandar uma outra mensagem sobre aquele mesmo assunto. Ou sobre um outro assunto próximo. Basta você criar tópicos diferentes dentro da OTN. Entendeu? Então, gostou do vídeo? Essa é a ideia da OTN e as regras que você tem que levar em consideração. Aproveita, se você gostou do vídeo, se entendeu bem o que é a OTN, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para que você receba os nossos próximos vídeos aqui da Dream Builder Lab. E se você quer aprender a usar a One Time Notification, eu convido você para participar da nossa comunidade ManyChat Power. É uma comunidade onde nós fazemos reuniões quinzenais online com todos os integrantes do grupo. E nós temos uma área de membros onde o conteúdo em vídeo das reuniões anteriores e as dicas e sugestões são colocadas ali também. Então, você tem todo um acesso que basta você pagar R$47,00 por mês para manter esse acesso enquanto você estiver na comunidade ManyChat Power. Então, aqui embaixo na descrição tem um link para você clicar e se inscrever ou mandar um WhatsApp para mim e a gente vai poder conversar para eu explicar mais como é que funciona a comunidade ManyChat Power. E lá nela tem um vídeo bônus que explica passo a passo a você a configurar a One Time Notification. Vejo você então num próximo vídeo.